Olá pessoal, então o tema do vídeo de hoje é Encenar primeiro a riqueza no mundo da mente Isso quer dizer o que pessoal? Não importa a sua situação financeira agora nesse momento Deus quer saber da situação da sua mente Se a sua mente está feliz, se você está contente Se você está com a mente rica É isso que você precisa para ser rico A primeira coisa que a pessoa precisa é ter uma mente para frente Ter uma mente alegre, ter uma mente muito, muito positiva E de que modo nós fazemos isso? Você não deve olhar Ah, eu estou com um carro hoje aqui que não é aquele que eu queria E alguma casa que não é aquela que eu queria Você não pode ver isso, não Você tem que fechar os seus olhos para o mundo exterior E abrir os olhos da sua mente Você tem que enxergar o que? Ah, eu estou em uma casa maravilhosa Eu sei que agora a casa que eu posso estar Não é a que eu realmente gostaria ou até a que eu mereço Mas ela sim, ela vai se tornar a casa que eu quero Um dia sim, eu vou conseguir Eu vou conseguir também estar em um carro muito maravilhoso Um carro perfeito, um carro de luxo Eu vou conseguir um emprego de luxo Eu vou conseguir um emprego maravilhoso Que vai me dar todas as possibilidades para conseguir as coisas que eu preciso Precisa sempre ter a mente positiva Que você vai conseguir e imaginar que você já tem isso Você tem que imaginar Eu estou agora na minha casa Mas eu estou vendo aqui uma cama maravilhosa, gigante Do jeito que eu sempre sonhei Um quarto enorme Eu tenho uma cozinha maravilhosa Com talheres de prata Você tem que imaginar e dar vida a esse seu pensamento Imagine você pegando nos talheres Sentando na mesa farta Com muita comida Sinta a felicidade de já ter isso Sim, não importa que você não tenha O universo é muito sincero nisso Ele não quer saber se você tem ou se não tem Ele quer saber dos seus sentimentos Se você sente que você tem aquilo Você começa a atrair o que é de bom para você Você começa a atrair exatamente aquilo que você imagina que tem Isso é uma coisa que parece até uma brincadeira Mas não é As pessoas mais ricas do mundo As pessoas que mais tem sucesso no mundo Elas primeiros são e foram pessoas positivas Se você quiser pegar aqui um exemplo de uma pessoa do nosso Brasil Uma pessoa que fez muito sucesso Que teve milhões de fãs Foi Renato Russo Antes de ser um dos maiores cantores e compositores Da música nacional Do rock nacional Ele já se imaginava Quando era criança Ele imaginava Que já Que cantava e fazia sucesso Ele se imaginava cantando Vendendo milhões de discos E depois na vida dele Mostrou que realmente tudo se tornou realidade E ele se tornou um dos maiores cantores Que esse país e que o mundo já viu Nunca tenha um pensamento de escassez De pensando Ah, já tem muitas pessoas que conseguiram isso Então não tem mais espaço para mim Não pense isso Porque todos têm a possibilidade de ter o sucesso De conseguir as suas coisas Todos os dias as pessoas estão alcançando seus objetivos Então você também consegue Você também tem espaço Se Deus te deu o dom de sonhar É porque você é capaz de realizar o seu sonho Lembra que está até na Bíblia Tudo iniciou na palavra O verbo se fez carne Com o pensamento positivo E imaginando as coisas acontecendo na sua vida Você vai atrair as pessoas certas E as oportunidades que vão te propiciar Você alcançar todos os seus sonhos e os seus objetivos Não desista Você consegue Você pode Eu acredito em você Em você Em você Em você Em você também Eu acredito Mesmo que hoje nada tenha dado certo Amanhã é outro dia E você tem todas as chances de conseguir aquilo que você deseja Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Curtam Se inscrevam no canal Se for possível E compartilhem por favor O vídeo com os seus amigos Para que mais pessoas conheçam o canal Um abraço E até a próxima